O Rafael tem uma informação para passar aqui para a gente. Se vocês lembraram de algumas obras do ex-governador, vocês me falam. Mas ele fez uns décadas com madeira verde em Bacutia, em Guaibura. Fez com uma obra mais importante em Guarapari. As duas obras mais importantes, o asfalto ligando a B-71 a Buenos Aires. O asfalto ligando ali a B-71 a Iguá e a Prado Morro. Do governador? Além da obra do ex-governador. Paulo Atum. Então, realmente, os números, o público quantitativo de obras, ele tem seis obras. Se você for comparar aqui do ex-governador com um ano, o atual governador em quatro anos, perdão. Fez mais. Fez mais. Para Guarapari. Os dados que eu tenho aqui, Fabiano, não é bem relacionado à questão da despesa, a questão do investimento, que eu faria e faço ainda a mesma pergunta que você, os nossos amigos, é que esclareceram onde estão investidos esse dinheiro. Faltou realmente para o Casa Grande o marketing que é de Paulo Atung, né? Faz o marketing muito bem. Faz o marketing muito bem. Eu tenho aqui um dado sobre a questão de gasto em campanha. Esse era outro ponto interessante que eu queria chamar a atenção. Ó, aqui está dizendo que deputados estaduais e federais do Espírito Santo, isso o que eles disseram, né? Que é oficial. Oficial. Que eles gastaram mais de 3 milhões e 300 mil reais em campanha. Cada um? Não, no total. Mas é aquela questão que o Rodrigo estava falando aqui. Eu acho pouco. Eu acho muito pouco. Muito pouco. Eles estão de brincadeira preparadas. 3 milhões e 300 mil reais em campanha. Todos os candidatos. Todos os candidatos. É o que eu falei, o oficial. Se você falar cada um, até o concorre. É por isso que a gente perguntou cada um. Não, e isso levando em consideração deputados federais e estaduais. Ou seja, é a turma toda, né? O Rodrigo falou que é a questão de brincadeira. A questão do governador, você está falando de como o governador, o atual governador não soube trabalhar o marco muito bem igual o outro que trabalhou. É óbvio que ninguém é tão marqueteiro assim. Mas o governador Casagrande, que tinha, entre aspas, a gente sabe, de bastidores, que tinha compromisso com o ex-governador, já de secretário da reeleição, manteve boa parte do secretariado do ex-governador, manteve quase que a equipe inteira, ele não contava que ia ter o adversário à altura do ex-governador Paulo Atum. Não contava. Então eu já falei... Ah, tá, entendi. Agora sai a sua colocação. Eu comentei aqui algumas razões que ele fez um governo, fazendo um governo com coerência, com transparência, sem se preocupar na reeleição. Porque ele não contava que ia ter... Eu teria uma reeleição tranquila. Então ele não fez um governo voltado para a promoção política. É um governo promocional, é verdade. Que estava tudo azeitado para que ele continuasse. Mas aí vem a questão do maior partido do Brasil, do PMDB, que eu disse, não, você vai ser candidato. E aí... Acordos na política são feitos para cumprir ou não? Ou não. E aí outro dado desse, que chama a atenção, de deputado estadual, o que mais gastou até hoje, que declarou, foi o Luiz Durão, que investiu 335 mil reais. 3 mil reais? É. É, já é deputado estadual. Isso, deputado estadual. Do DEM, né? Não, no caso, em seguida que vem o Ataí de Harmony, que é do DEM, que investiu 331 mil. Esses foram os que mais gastaram. E para deputado federal, o candidato Lelo Coimbra, que investiu 313 mil reais. É muito pouco, né? Rodrigo, vocês estão brincando. Aliás, todas essas declarações, o espectador compreender isso, declaração de patrimônio, declaração do que eles gastam, eu não posso provar, mas isso tudo é uma farsa. Isso tudo é uma farsa. A gente tem como exemplo, Fabiana, o sacerdote buscar na Justiça Eleitoral de Guarapari, nós temos vereadores que a gente sabe que o cara gastou uma fortuna, e ainda vai ver a declaração dele, que ele estava lá, que ele gastou 15 mil na eleição passada. 15 mil não dá nem para começar a brincadeira, né? Olha aqui, vamos fazer conta. Vamos fazer conta. Quanto é que custa o aluguel de uma peruinha por dois meses, com gasolina, com tudo junto? Vai gastar aí... De um trielétrico. Quantas peruinhas um deputado federal tem espalhado no Estado inteiro? Inteiro. Estadual também. Estadual também. Mas, por exemplo, o Lelo, o Lelo que está com uma campanha grande, uma campanha para ganhar... Pesada. Pesada. Você vê que ele tem uma estrutura montada em Guarapari, que não é o reduto dele. Eu já comentei com um amigo meu, vou mandar um abraço para o Juliano, nós vamos contratar uns três caminhões e vamos montar depois a madeireira, nós vamos fechar um convênio só para a gente arrancar essas escolas que estão pregando placas. A gente vai recolher essas escolas tudinho de beira de estrada. Dá para fazer... Olha, outra questão, Fabiano, não está na pauta, mas... ...